Olá, a ministra da cultura Ana de Holanda lançou em Brasília o Observatório Brasileiro da Economia Criativa. Também foram assinados termos de cooperação técnica e anunciados investimentos de R$ 12,4 milhões em pesquisas sobre a economia criativa. Veja como foi. O Observatório tem sido acalentado e desenhado por nossa equipe durante os últimos meses e temos enviado todos os esforços no sentido de estruturá-lo da menor maneira possível para produzirmos ou superarmos um dos principais desafios da economia criativa brasileira, que vem a ser a produção de informações estratégicas, estudos e pesquisas sobre essa economia do nosso país. Eu falei uma breve explanação de quais são os objetivos do Observatório, como ele está estruturado e como ele vai estabelecer relações com demais entes, instituições e entidades do nosso país no sentido de produzir essas informações estratégicas acerca da economia criativa brasileira. O Observatório nasce com um objetivo muito preciso, que é o de produzir, catalisar e difundir toda e qualquer informação estratégica em nível de estudos e pesquisas e investigações, sejam técnicas ou acadêmicas, sobre a economia criativa brasileira. Além disso, ela tem uma missão, o Observatório tem a missão de favorecer debates e promover debates e aglutinar em torno de si expertos, especialistas e instituições científico-acadêmicas que lidam com políticas públicas ou com a temática, de uma forma geral, da economia criativa. Então, esse é o grande objetivo do Observatório, é servir de um elemento catalisador, instrumento catalisador das informações produzidas e difundidas no país sobre a economia criativa. O Observatório tem alguns objetivos também bastante concretos, que eu gostaria de apresentar aos senhores. Primeiro, identificar os agentes envolvidos nos fluxos macro e microeconômicos da economia criativa brasileira. Ou seja, identificar e mensurar quais são as variáveis de maior escopo sobre o comportamento dessa economia e, mais do que isso, identificar no território, como os empreendimentos criativos e os criativos, os produtores, os gestores, os trabalhadores da cultura, desenvolvem suas atividades e empreendem dentro dessa temática. Em segundo lugar, o OBEC tem o objetivo de subsidiar o Ministério da Cultura com um conjunto de estudos específicos e pesquisas especificamente demandados para tal. Sempre em consonância com o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, o SNIC, que é uma plataforma construída e coordenada pela Secretaria de Políticas Culturais, que também centralizará e conseguirá estabelecer contatos, relações e, digamos assim, estabelecer um, construir um inventário sobre os empreendimentos criativos e os trabalhadores da cultura. Um terceiro objetivo é aprimorar a coleta de dados e a formulação de indicadores para mapear o mercado de bens e serviços criativos. É notório, é de amplo conhecimento, que o país carece de metodologias que consigam mensurar o tamanho dessa economia no nosso país. Portanto, coletar, aprimorar essas metodologias, propor novas metodologias é fundamental, é uma missão fundamental do Observatório. Um quarto objetivo concreto do Obec é incentivar os estados da federação para que implantem seus próprios observatórios de economia criativa. Esse é um projeto de maior grandeza do observatório. Hoje à tarde eu falarei um pouco mais sobre isso, mas hoje à tarde nós já começaremos, daremos o primeiro passo concreto para estabelecer essa rede de observatórios estaduais de economia criativa que dialogarão, que terão uma interface direta com o Observatório Brasileiro, a partir de Brasília. Estabelecer relações nacionais e internacionais no campo da economia criativa também é um objetivo fundamental, uma vez que essa temática, há pelo menos 20 anos, já vem sendo debatida, discutida e avançada pelos governos nos cinco continentes. Então, o Brasil, a partir da gestão da ministra de Holanda, oficialmente estabelece um norte, uma política pública específica para a economia criativa brasileira. E essa inovação deve ser, então, está sendo concretizada hoje, aqui nesse momento, pelo lançamento do Observatório da Economia Criativa. Organizar debates, seminários, intercâmbios também é uma missão desse Observatório. Fomentar as reflexões sobre a economia criativa brasileira, a partir da inter-relação com a academia, com o campo criativo, convidando todos aqueles atores que fazem parte do campo criativo para dialogar, debater e refletir sobre essa temática. Algumas atribuições, rapidamente, concretas também do Observatório, seriam o de publicar periódicos, chamados cadernos da economia criativa, lançar publicações, nós teremos duas séries editoriais dentro do Observatório, sob coordenação do Observatório, a série Documenta e a série Pensamento, de publicações técnico-científicas sobre a economia criativa, realizar estudos e pesquisas para o Ministério da Cultura, no âmbito da temática, lançar editais específicos para a seleção de estudos e pesquisas nessa temática, realizar seminários e eventos congêneres, e, principalmente, liderar uma rede nacional de pesquisadores e instituições de pesquisa sobre a economia criativa. Apresentarei, rapidamente, para vocês a face mais visível do Observatório, que é o nosso sítio na internet, que está sendo lançado hoje também. Então, o sítio na internet tem os meninos principais, o institucional, por favor, Renato, clique em cima, ok, onde a gente tem os objetivos do Observatório, as atribuições, como é que ele é estruturado, como é que ele é composto e como ele funcionará. Na área de estudos e pesquisas, vão estar disponíveis documentos para download, tanto de pesquisas produzidas pelo Ministério da Cultura, também como links para pesquisas produzidas em parcerias com outras instituições relacionadas à temática da economia criativa. Na área de formação, nós teremos uma oferta, uma relação muito próxima com a Diretoria de Empreendedorismo e Gestão e Inovação da Secretaria, representada pela diretora do Sena Guilherme, que é responsável por toda essa oferta de formação, seja de nível de extensão, técnico ou nível superior, de pós-graduação, para gestão de empreendimentos criativos, para o campo criativo de uma forma geral. Com relação ao menu de eventos, o usuário terá acesso aqui a informações sobre todos os eventos do país que se relacionam com a economia criativa. Em destaque para os colóquios Céus Furtado de Cultura e Desenvolvimento, que nós desenvolveremos a partir do mês de julho. Então, todo e qualquer evento, seminário, congresso, debate, palestra, que tiver relação com a temática da economia criativa, estará relacionado dentro do sítio do Observatório. Com relação a produtos, estarão disponíveis também as publicações produzidas pelas linhas editoriais do Observatório, assim também como editais que a Secretaria e que o Ministério lance sobre a temática. No menu da rede estadual, estarão aí disponíveis links para todas as instituições municipais e estaduais que compõem a rede brasileira de observatórios de economia criativa. E, finalmente, uma biblioteca com um repositório de documentos internacionais e nacionais e também links que remetem aos parceiros que produzem esses documentos sobre a economia criativa. Além do menu principal, o site também, o sítio na internet, também terá atualização diária e constante com posts de eventos ou de ações sobre a economia criativa a partir do Ministério da Cultura e também a partir dos parceiros. Além também de atualização via Twitter e Facebook. Então, na verdade, são submenus que têm relação direta com as mídias sociais e, portanto, estarão aí também representados dentro do sítio do Observatório. Então, o sítio, na verdade, essa é a primeira versão, ele não está completo, naturalmente não está completo. Nós estamos trabalhando com o cronograma de que, pelo menos em 60 a 70 dias, a gente tem aí um sítio mais, digamos assim, recheado de informações, com outras funcionalidades. A tendência natural é que esse sítio evolua para importar uma plataforma de produção, de difusão, de relacionamento com o campo criativo brasileiro. E, naturalmente, uma das primeiras plataformas que estarão aí incluídas será a plataforma do SNIC, que é o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que é um projeto muito caro ao Ministério da Cultura, de uma forma geral. Voltemos, então, à apresentação. Essa imagem, ela, digamos, traduz melhor qual é o escopo do Observatório e de como ele deverá funcionar. A ideia é que o Observatório seja esse elemento catalisador de dados, informações, pesquisas estratégicas sobre a economia criativa e, naturalmente, ele funcionará numa interlocução e num relacionamento bastante próximo com muitos parceiros, desde o nível federal até o nível municipal. Eu listo apenas alguns que a Secretaria tem, no seu último ano, desenvolvido trabalhos, como o IBGE, através de três produtos, três projetos muito importantes que estamos desenvolvendo, que eu vou, depois, detalhar um pouco mais para vocês. O MDIC, Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, estamos produzindo pesquisa e informação estratégica sobre a economia criativa com o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, com as instituições de fomento à pesquisa, como é o caso do CIPQ e da CAPES, com o Sistema S aqui representado nessa imagem pelo SEBRAE, com quem temos um grande acordo de cooperação até 2014, para, dentre outros objetivos, produzir pesquisas sobre cadeias produtivas, setores criativos, arranjos produtivos da inovação e da criatividade. E, naturalmente, com a rede de observatórios estaduais que devemos implementar a partir desse segundo semestre. Esse mapa representa exatamente a ideia da rede de observatórios estaduais de economia criativa. Essa rede deverá ser implementada, num primeiro momento, com instituições de ensino superior públicas de 14 estados, nessa primeira fase. Serão implementados 14 observatórios e o Ministério da Cultura, através da Secretaria da Economia Criativa, investirá nessa primeira fase 7 milhões de reais para implementar esses 14 observatórios em parceria com universidades federais e universidades estaduais de 14 estados. Os 14 estados, digamos, convidados para essa primeira fase, são os estados que serão sede dos grandes mega-eventos esportivos dos próximos anos, as 12 cidades sede dos mega-eventos esportivos de 2014 e 2016, acrescidos do estado do Acre e de Goiás, que, embora não receberão esses mega-eventos, mas por receberem outros investimentos da Secretaria da Economia Criativa, através do Criativa Biro, um equipamento de apoio ao empreendedor criativo, também receberão duas unidades, ou seja, cada uma é uma unidade do Observatório da Economia Criativa. Porque a ideia é que o Observatório alimente essas agências de atendimento, que são os Criativos Biro, com informações estratégicas do mercado criativo do estado. Então, haverá sempre uma grande consonância, uma relação muito próxima entre os Observatórios Estaduais e os Criativos Biro do Ministério da Economia Criativa em cada estado da federação. Numa segunda fase, em 2013, nós investiremos 6,5 milhões para implementar, implantar os 13 observatórios restantes. Portanto, ao final de 2013, nossa meta é que todo o território nacional esteja coberto com unidades estaduais do Observatório de Economia Criativa. Pode passar. Esse é um exemplo, aqui é o mapa do estado da Bahia, um exemplo de como o Observatório Estadual vai se relacionar com os atores locais. Portanto, ao centro, nós temos aí o Observatório Estadual de Economia Criativa da Bahia, que terá uma relação de coordenação e sinergia com diversos atores, diversos agentes e entidades desse estado. Eu, para exemplificar, eu destaco aqui a FAPESB, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado da Bahia, que fomenta pesquisa científica em diversas áreas e, a partir de agora, também vai fomentar na área da economia criativa, com o DESEMBAIA, que é a Secretaria de Desenvolvimento do estado da Bahia, a Agência de Desenvolvimento do estado da Bahia, com a Fundação Cultural da Bahia, com a Secretaria, o Instituto de Pesquisas e Estudos Socioeconômicos da Bahia, o SPUSSEI, com a própria Secretaria de Cultura do estado, naturalmente, e também com demais instituições de ensino superior, sejam elas públicas ou privadas. Então, o Observatório, ele vai ser o ponto focal da economia criativa no estado e, portanto, deverá promover essa articulação com os demais entes e instituições que têm uma relação, que podem ter uma interface direta com a temática da economia criativa. Outro esforço que nós temos enviado no sentido de construir essa rede de pesquisa sobre a economia criativa é junto às instituições federais e estaduais de fomento à pesquisa científica, como é o caso, no nível federal, do CNPq e da CAPES, e, no nível estadual, as fundações de amparo à pesquisa, que são reunidas pelo Conselho Nacional de Fundações de Amparo à Pesquisa, CONFAP. O nosso objetivo aqui, a nossa meta é, ainda neste ano de 2012, investirmos 5,4 milhões só do Ministério da Cultura em bolsas de mestrado e doutorado e recursos aplicados diretamente na construção de estudos e pesquisas e informações estratégicas sobre a economia criativa nas 27 unidades da federação. Ontem mesmo estive em Goiânia, numa reunião do CONFAP, abri na reunião do CONFAP, onde anunciei já esse nosso projeto, essa nossa intenção, essa nossa parceria entre o Ministério da Cultura, o CNPq. O CNPq também aportará recursos, ainda não temos os detalhes a respeito do valor dos recursos aportados pelo CNPq, mas a ideia é que a gente potencialize esses 5,4 milhões de reais e cresça esse volume de recursos para aplicação nos estados para a produção de dados sobre a economia criativa local. Alguns acordos que temos construído, que temos negociado com parceiros federais e estaduais. Então, o primeiro que eu gostaria de destacar é o Instituto Itaú Cultural, que juntamente com o Centro Internacional Céu Furtado e conosco, realizará um ciclo de colóquios, que nós chamamos de ciclo de colóquios Céu Furtado de Cultura e Desenvolvimento, em 2012 e no ano de 2013. O primeiro acontecerá em Campina Grande, no dia 26 de julho, pouco mais de um mês daqui de hoje, e o segundo ainda esse ano, em setembro, aqui mesmo em Brasília. Mas o nosso projeto, a nossa meta é realizarmos 5 colóquios até o final de 2013, um em cada região do país. Além disso, exclusivamente com o Instituto Itaú Cultural, nós produziremos e lançaremos uma tradução de um resumo executivo do Relatório Mundial de Economia Criativa 2010, produzido pela UNCTAD, que vem a ser a Conferência Internacional para o Desenvolvimento do Comércio Mundial. Como eu havia falado, o Centro Internacional Céu Furtado será nosso parceiro também, nessa empreitada, de realização do ciclo de colóquios Céu Furtado de Cultura e Desenvolvimento. Serão 5 colóquios entre o ano de 2012 e 2013, 2 em 2012 e 3 em 2013. Um em cada região do país. Pode passar. Outro acordo, já negociado com a Universidade Federal da Bahia, vem a ser a construção do desenho conceitual e operacional da Rede de Observatórios Estaduais de Economia Criativa. Dentro desse acordo, hoje à tarde, nós nos reuniremos com 20 universidades, 20 pro-reitores de pesquisa e extensão de universidades públicas de diversos estados para discutirmos, darmos o pontapé inicial na construção dessa rede de observatórios estaduais, discutirmos essa metodologia, ouvirmos opinião e sugestões dessas universidades de como melhor estruturar essa rede de observatórios estaduais de economia criativa. Além disso, uma outra ação concreta na parceria com a UFBA será a publicação dos dois primeiros volumes das séries editoriais do observatório. Dois volumes. Um sobre a metodologia da construção dos observatórios e outro, especificamente, técnicas sobre a economia criativa brasileira. Então, são as duas primeiras publicações da coleção Brasil Criativo. Um investimento de R$ 254 mil, R$ 255 mil. Com o CEDAI Nacional, nós já realizamos a Corte de Cooperação, o Termo de Cooperação, no ano passado, para a realização de três pesquisas. Um diagnóstico de cinco cadeias produtivas criativas, relacionando agentes, produtos, a densidade dessas cadeias, quais são as fragilidades que elas possuem. Depois, a realização de um mapeamento de cinco territórios criativos, para identificar suas vocações e potencialidades. E, finalmente, a realização de um diagnóstico de cinco setores criativos, para aferir o seu grau de formalidade, como se comporta o mercado de trabalho desses setores, e qual é o tamanho e qual é a densidade de unidades produtivas desses setores. Um investimento de R$ 1 milhão e R$ 640 mil, sendo R$ 820 mil por parte do Ministério e R$ 820 mil por parte do SEBRAE. MDIC. Também realizamos o Termo de Cooperação, assinamos o Termo de Cooperação ainda no ano passado, mas estamos em franca execução de uma pesquisa para mapear as principais oportunidades, desafios estratégicos e as orientações estratégicas para a inserção do design brasileiro e a construção de políticas públicas de design nos grandes centros urbanos. Ou seja, como o setor de design pode intervir positivamente nos centros, nas cidades, que receberão os grandes, os mega-eventos esportivos dos próximos anos. Como o design pode melhorar a mobilidade urbana, como o design brasileiro pode melhorar o mobiliário, os equipamentos dessas cidades, de forma a atender melhor as necessidades dos cidadãos. Finalmente, nosso acordo com o IBGE para construir a Contra Satélite da Cultura. é um projeto da maior importância, da mais alta importância, porque é um projeto estruturante que vai permitir que nós tenhamos precisamente o tamanho, a dimensão da economia, da cultura e da economia criativa do país até o final de 2014, em termos de geração de emprego, em termos de geração de renda e o quanto essa economia agrega de valor ao produto interno bruto do país. Além da atualização do suplemento Cultura da Munique, uma pesquisa que mapeia todos os equipamentos culturais municipais do país e a atualização do sistema de informações e indicadores culturais. Finalmente, a CAPES, nosso acordo com a CAPES, para realizar um seminário internacional sobre pesquisa e pós-graduação em economia criativa, convidando os líderes dos principais centros de pesquisa internacionais nessa área, até para mobilizar os nossos centros de pesquisa também a instituir programas de pós-graduação em economia criativa e, principalmente, a instituição da Cátedra Raízes do Brasil de Cultura e Desenvolvimento, através da qual nós enviaremos professores renomados brasileiros com larga experiência e expertise sobre cultura brasileira para lecionar nos principais centros de pesquisa do mundo sobre a cultura do nosso país e como ela se relaciona com e como ela pode potencializar o desenvolvimento do Brasil. Bom, era isso que eu queria dizer a vocês, agradeço, desculpe por estender um pouco, além do que imaginava, mas esse é o Observatório Brasileiro da Economia Criativa. Muito obrigado e um bom dia a todos. Agradecemos a especial presença e convidamos para compor a mesa a excelentíssima senhora ministra de Estado da Cultura, Ana de Holanda, acompanhada do senhor Paulo Sérgio de Carvalho, presidente da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. A senhora Cláudia Leitão, secretária da Economia Criativa do Ministério da Cultura. A senhora professora doutora Dulce Tâmara da Rocha da Silva, pró-reitora de extensão da Universidade Federal da Bahia. A senhora professora Eliane dos Santos, diretora técnica de extensão da Universidade de Brasília. O senhor professor Guilherme Melo, diretor de Ciências Humanas e Sociais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. A senhora Ana Maria Magni Coelho, gerente da Unidade de Atendimento Coletivo de Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE Nacional. O senhor professor Marcos Formiga, diretor-presidente do Centro Internacional Celso Furtado. O senhor Eduardo Saron, diretor-superintendente do Instituto Itaú Cultural. A senhora Vanessa Petrelli, presidente interina do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Agradecemos a presença de todas as autoridades aqui presentes, em especial os dirigentes, os representantes do Ministério da Cultura e das Entidades Vinculadas, os representantes da Universidade do Estado do Mato Grosso, da Universidade de Brasília, da Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Instituto Delta Zero para o Desenvolvimento da Economia Criativa, Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, a Universidade do Estado da Bahia, Secretaria de Estado da Cultura do Ceará, Centro Cultural Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a Secretaria de Estado da Cultura da Bahia, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Uniceub, Centro de Desenvolvimento Educacional do SENAC, Rio de Janeiro, Universidade Federal do Acre, Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Governo do Distrito Federal, SESC São Paulo, Universidade Regional do Cariri, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade do Estado de Minas Gerais, Universidade Federal de Pernambuco, SEBRAE e Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura do Distrito Federal, Universidade Federal do Paraná, Ministério das Relações Exteriores, Banco do Nordeste do Brasil, Universidade Estadual do Goiás. Dando continuidade à cerimônia, para ouvirmos uma breve saudação, passamos a palavra para a senhora Vanessa Petrelli, presidenta interina do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Bom, primeiro, bom dia a todos, agradecendo pelo convite para estar presente nesse momento importante, inclusive que envolve a institucionalização efetiva da Secretaria de Economia Criativa, dando meus parabéns também por esse momento importante. Estou aqui representando o Márcio Póstuma, que está em fase de exoneração do IPEA, também para trazer a vocês o nosso apoio a esse grande projeto da formação do Observatório Brasileiro da Economia Criativa. Também nós, no IPEA, estamos inseridos dentro da discussão da análise da mudança do padrão de desenvolvimento brasileiro e das novas dinâmicas que se apresentam na nossa economia, tanto em termos de novas cadeias produtivas, novos espaços, inclusive com elementos que envolvem a discussão de políticas sociais e um desenvolvimento, inclusive, no país. Sem dúvida, o debate da economia criativa também se insere dentro dessa problemática. A compreensão de que a economia criativa, ela deve ser entendida como uma análise ampla e global inserida dentro da sociedade brasileira. Tanto é verdade que esse debate e essa análise alcança um âmbito maior, que temos discutido internacionalmente também essa questão, como citado aqui a questão de que a própria UNCTAD tem se debruçado nesse debate e detalhado essa discussão. Do ponto de vista do IPEA, a discussão do espaço e da quantificação da economia criativa é um elemento fundamental. É claro que não é uma coisa trivial, especialmente num país continental como o Brasil, mas levantar esse tamanho é uma questão importante. Nós estamos preocupados em trabalhar com bases de dados do governo brasileiro e detalhar essas bases de dados. Dentro dessa discussão, por exemplo, a gente também está trabalhando com grandes redes, articulando institutos estaduais para compreender melhor essa complexidade e diversidade que é o Brasil. Também estamos organizando por redes a articulação com os institutos estaduais de estudos, que é exatamente o mesmo projeto, de articular estudos em rede, para a gente poder trabalhar as várias diferenças em níveis federal, estadual e municipal e poder cooperar na análise de discussões específicas. Então, é interessante observar que a lógica da articulação é exatamente a mesma, organizar redes e organizar diferentes níveis hierárquicos de discussão. Então, acho que a gente também pode cooperar bastante com esse projeto, nos colocamos à disposição, também, na medida que somos também hoje um oferecedor de pesquisa e articulador de grandes debates, e de nossa parte, também nos colocamos à disposição para discutir a questão dos indicadores, para articular essa questão com a discussão dos PIBs regionais. Nós estamos fazendo um grande projeto de trabalhar em conjunto com os institutos de pesquisa e reformar a discussão dos PIBs regionais, então, já tentando colocar a discussão de economia criativa dentro desse grande projeto. Então, primeiro, colocar que vocês estão de parabéns na articulação desses vários níveis de discussão, que não à toa seguem exatamente a mesma lógica, porque é a lógica de querer entender o país como um todo, querer entender a diversidade e a especificidade do Brasil. E, mais do que isso, também querer integrar políticas. Cito aqui um caso de duas coisas que envolvem pesquisas que tenho desenvolvido, analisando, por exemplo, eu trabalho com distribuição regional de recursos, analisando, por exemplo, um grande projeto brasileiro, que é dos territórios da cidadania, que envolve também a discussão das especificidades locais e de articular a cultura local, a lógica local na formação de grupos. Então, esse debate do Ministério da Cultura, estando articulado com grandes outros programas brasileiros, que também estão preocupados com regionalização, com levantamento de especificidades locais, com trabalhar com as diferenças e as diferentes culturas no Brasil, creio que é um grande avanço e a articulação de políticas e formação de grandes fóruns é fundamental. Nesse sentido, damos nossas boas-vindas a esse grande projeto e também nos colocamos à disposição para participar do mesmo. Muito obrigada. Damos continuidade à cerimônia e, devido a um compromisso previamente agendado, passaremos a palavra para a Excelentíssima Senhora Ministra de Estado da Cultura, Ana de Holanda. Bom dia a todos. Realmente, daqui a pouco vou ter que sair, porque eu tenho também um compromisso com uma reunião marcada com o ministro Mercadante, para estabelecer também políticas que, na área de educação, estabelecer não, acabar de definir essas políticas na área de educação e cultura em conjunto. Enfim, são várias ações que o Ministério da Cultura está empenhado nesse momento. Então, eu gostaria de estar aqui, ouvir todos, mas eu acho que eu não vou poder ficar muito mais adiante. Então, me passaram a palavra e eu vou me adiantar um pouquinho. Então, eu quero começar para cumprimentar o presidente da Escola Nacional de Administração Pública, Paulo Sérgio de Carvalho. Cumprimento a minha secretária de Economia Criativa, Cláudia Leitão. Não mais em criação. É, a Cláudia sempre chorava porque estava atrasada e tal. A estrutura do Ministério, imagina por que a gente não trabalhou nisso, porque isso envolve planejamento, casa civil e tal. Enfim, hoje parece que foi um dia, foi sorteado. Parece que estava esperando o dia certo mesmo, nesse ato grande. Estamos também, agora posso falar, oficialmente secretária da Economia Criativa, não informalmente. Quero cumprimentar a pró-reitora de extensão da Universidade Federal da Bahia, professora Tamara da Rocha da Silva, diretor de Ciências Humanas e Sociais do CNPq, professor Guilherme Mello, gerente da Unidade de Atendimento Coletivo de SEBRAE, Ana Maria Magnes Coelho, representante, não, é o diretor-presidente, pelo que eu sabe, do Centro Internacional Sós-Portados, estou certa? Professor Marcos Formiga, o diretor-sobretendente do Instituto Itaú Cultural, Eduardo Saron, a presidenta interina do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do IPEA, Vanessa Petrelli. Agradeço também a presença dos pesquisadores, estudiosos, representantes dos órgãos governamentais, os representantes do setor, da área acadêmica, da área cultural, enfim, senhoras e senhores. Diante da solenidade e da importância do ato, eu às vezes falo mais informalmente, mas aí eu trouxe um texto escrito para poder falar de um assunto tão caro, tão sério e tão definitivo para o estabelecimento de nossas políticas culturais no Ministério da Cultura. Hoje é um dia fundamental para o Ministério da Cultura, dia em que lançamos o Observatório Brasileiro de Economia Criativa. Não é por acaso que celebramos este fato aqui, na Escola Nacional de Administração Pública, entre universidades, instituições de fomento a pesquisas e centro de produção e divulgação do pensamento brasileiro. Nós, que o fazemos no MINC, compreendemos que a cultura desempenha papel estratégico nas reflexões sobre o desenvolvimento do Brasil. E por isso, decidimos contribuir com o governo federal na formulação de políticas públicas para o novo desenvolvimento institucionalizado no Ministério, na nova Secretaria da Economia Criativa. Desejamos enfatizar, a partir da nova Secretaria, a transversalidade da cultura nas diversas pastas do governo. E mais, desejamos aproximar o Ministério da Cultura do planejamento do Estado brasileiro para as próximas décadas. E esse planejamento implica em uma fundamental e necessária reflexão sobre qual desenvolvimento desejamos para o nosso país. Ao definir o desenvolvimento como processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam, o economista indiano e prêmio Nobel da Economia Amartya Sen, operou uma redefinição expressiva de alguns dos fundamentos do conceito convencional de desenvolvimento. Acho que está fazendo tanto barulhinho, fica aqui. Está dando para ouvir direito? Porque fica esse soprinho aqui. Então, agora, bom, é por causa do soprinho. Eu fico hoje procurando à distância. Essa questão se revela logo na abertura do seu desenvolvimento como liberdade, em que as métricas exclusivamente fechadas em indicadores econômicos, típicas das abordagens convencionais do desenvolvimento, são devidamente enquadradas na seguinte passagem, que ilustra muito bem as disposições de 100. O enfoque nas liberdades, diz ele, o enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais restritas de desenvolvimento, como as que identificam o desenvolvimento do crescimento do produto nacional bruto, aumento de rendas pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou modernização social. O crescimento do PIB, ou das rendas individuais, obviamente, pode ser muito importante, como um meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos membros da sociedade. Mas as liberdades dependem também de outros determinantes, como as disposições sociais e econômicas e os direitos civis. Numa perspectiva semelhante, Celso Fortado, no seu livro Criatividade e Independência da Civilização Industrial, afirmou que o desenvolvimento seria menos o resultado da acumulação material do que um processo de invenção de valores, comportamentos, estilos de vida e, em suma, de criatividade. De início, Furtado leva, em sua obra, a história para a economia. Pouco a pouco, segundo Rosa Furtado, ele engloba os valores da vida, do cotidiano, das necessidades espirituais e intelectuais, diminuindo, assim, a prevalência da economia sobre a cultura. Nas duas visões, o desenvolvimento implica no respeito às liberdades para os seres humanos viverem a partir de suas próprias escolhas. Isso implica no reconhecimento pleno da diversidade cultural, em sumo maior, de uma nova economia mais justa, mais inclusiva e mais sustentável. Temos uma importante tarefa a desempenhar. Sabemos da expectativa dos países em desenvolvimento, ou mesmo dos países considerados desenvolvidos, em relação à liderança brasileira nesse debate e embate. Especialmente em um momento de hegemonia da economia política do conhecimento, decisiva na construção das estratégias contemporâneas para o desenvolvimento dos países do hemisfério sul. Uma economia política que apresenta três eixos fundamentais, tornar viável a agregação e distribuição do manancial de conhecimentos relevantes existentes, especialmente os conhecimentos potencialmente produtivos. Garantir o acesso da população a estes conhecimentos. E criar as condições institucionais que possibilitem a convenção desses conhecimentos e ideias em produtos e serviços úteis e comercializáveis em escala ampliada. Por isso, saúdo a nova Secretaria da Economia Criativa e seu observatório. Consideramos que o OBEQ será um instrumento eficiente e eficaz para mitigar a ausência de pesquisas, de dados e de informações que são, por sua vez, essenciais à formulação de políticas públicas para o desenvolvimento brasileiro que queremos. Saúdo, por fim, os parceiros e as respectivas parcerias que estamos estruturando a partir do OBEQ. com o IBGE, a UFPA, o CNPq, a CAPES, o SEBRAE, o IPEA, o Itaú Cultural, o Centro Internacional Social Suportado de Políticas para o Desenvolvimento, assim como as universidades brasileiras. A todas essas instituições, o nosso agradecimento e reconhecimento. Sabemos que, sem pesquisa, sem análises quantitativas e qualitativas da nossa produção cultural e criativa, jamais ocuparemos o lugar que almejamos nas reflexões sobre modelos de desenvolvimento e consequentes decisões governamentais. O desafio é instigante, mas motivador. Longa vida para o Observatório Brasileiro de Economia Criativa. Obrigada a todos. Aplausos 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 Aplausos